Tá, Piscando tá gravando mais um vídeo aí na sequência, vários vídeos, vários Hoje, hoje é sabadão, colocamos um monte de vídeo, andamos num monte de moto Bagulho aqui hoje, endoideceu tio, com a graça de Deus É isso aí Agora vamos até em casa, esse será o sorteio Vou até em casa, tomar um banho, dar um descansado e volto Peraí que vocês já vão embora, hein? Vocês já vão embora Põe mais ração pra eles lá, Saulinho O que você ligou aí? Não tô, Saulinho Põe mais ração pros caras Pode deixar Então é isso aí, tá piscando, tá gravando Salve, salve Boa tarde, obrigado primeiramente Deus Por nos dar a oportunidade de ter trabalhado hoje Fizemos seis modos Se eu não me engano É, foi a MT-07, a Kawasaki A MT-09 As duas BMW A CB-300 E ainda um furou Então é isso aí, vamos de retorno para casa Sabadão Iana deve estar em casa Com o Gigi E é isso aí Obrigado Deus Não existe vida melhor do que a que a gente tem Né? É assim A vida quando você acerta todos os, né? Os pontos Nossa, ela vira uma beleza Virou uma coisa maravilhosa É isso aí Cidade pequena Todo mundo se conhece Da hora Vixe, vai fechar o farol Se os caras for, nós vai Vai, vai Oh, beleza Pastel da feira Hoje elas vão ter que fazer a minha vontade Ó, que espermidade Que nós dirigimos hoje, hein, mano Ah, os moleques pira, mano Ah, os moleques pira Ah, os moleques pira Seis, cinco É, nós vai passar, mano É até a transporte, sem nada, mano Mas os caminhões da cor do dela Quase Ó, pai Territory O bagulho da Ford, mano É monstro E aí, filha Se vai virar direito Ah, tá com a setinha ligada É, aqui é Bequim, irmão Se está manchando Ele só Um 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 Música É que você vinha mais Mais atrás filhão, aqui já cheguei em casa mano Vamos ver o tomando esfrego lá de trás Por favor, abra a porta Vamos ver o tomando esfrego lá de trás Aqui não está de comadinha não filhão Aqui a aceleração é total mano Concretada já mano Ah Ah Ai Vamos lá Está parecendo uma casa de novo Então é isso aí, valeu, valeu, valeu Obrigado, obrigado, até o próximo vídeo